A partir do momento que tu vê esse vídeo, Deus estresse todinho, termina papá, Silva K, ali não inventa não, ali faz, ali resolve vice, tu tá com problema no teu carro dando tiro, falhando, farrapando, Silva K, o moral do Madre de Deus aí em Pernambuco, leva o carro pra loja certa vice, não vai levar o carro pra esses bebinho da NASA, que fica inventando serviço onde não tem pra comer o teu dinheiro não, leva num lugar que tem qualidade, garantia e confiança, Silva K, vice, a banca é gigante papá, chama no talento e céu chato meu amigo, o cara ali não inventa não, resolve, chama que chama.